Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia, se caio e aqui me mato, acabou-se, não farei mais lixo. Pilar. Pilar. Pilar, acerca-te aqui. Eu acabo de dizer uma coisa linda. Que eu tenho ideias para novelas. Sim. E tu tens ideias para la vida. Ai, que bonito. E já não sei que é o que é mais importante. Que tal? Não sei o que dizer-te, eu creo que é a vida. Hein? Vão começar a aparecer mortos, fotógrafos, jornalistas, câmaras, e como ninguém pensa que sou eu o assassino, enquanto houver um jornalista vivo, eu continuarei a andar. Deus, onde está? Antigamente a gente dizia estar no céu, mas o céu não existe. Não há céu. Acabou. Nascer, viver e morrer. E acabou. Quem quiser crer, crê e acabou-se. Morte, cessação das funções vitais. O fim da vida. Ter estado e já não estar. Amar. Ter amor. Afeição, devoção, estimar. Pilar, 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 Pilar. Pilar, 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 Pilar. Pilar. Encontramos-nos noutro sítio. Amém.